Oi gente, meu nome é Luana e esse é o Cantinho da Luz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer o unboxing do Intrínsecos. Não vou nem enrolar muito aqui pra gente já ficar sabendo que livro que é. Se você é assinante do Intrínsecos ou se você não é assinante e não quer saber que livro que vem aqui, não assista o vídeo porque vai ter spoiler da caixinha. Aqui... Vamos ver qual é o livro. Ai, que azul bonito. O que é isso? Um baralho. Ai meu Deus. Ai, que dó. Essa aqui tá toda rasgada. Aqui nós temos o brinde, que eu não sei o que é, mas pelo jeito é um baralho, né? O que que é isso? É gente, é um baralho e eu não jogo. Que massa, forma frases. Depois eu vou tirar foto e colocar aqui pra vocês porque vai formar alguma coisa isso aqui. Gente, que massa. Que legal. É um baralho, só que tipo, eu não sei jogar então. Pra mim não faz diferença nenhuma, só se... É um baralho que vai formar alguma coisa isso aqui, gente. Agora, aqui nós temos o livro. Gente, ai, eu acertei tanto o livro quanto a pessoa, a escritora. Gente do céu, vou abrir aqui. Que azul bonito. Ai, que lindo. A revistinha. O livro é as outras pessoas da CJ Tudor. Ai, gente, que lindo. Ai, a revistinha, como é que ela é por dentro? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos olhar juntos. Ai, que lindo. Olha que lindo. Aqui. Seis dicas pra quem quer viver no carro. Jesus. Que massa. Com a sua história, ou com a sua estrada. Que massa. Gente do céu. Aqui. E é isso. Agora, olha essa cor. Gente, eu não sei se vai dar pra ver a cor certinha aí, mas é um azul tão bonito que eu fiquei, que eu tô assim, besta. Olha. Meu Deus. Ai, que lindo. Marcador. Ai, a fitinha mais azul, mais linda do mundo, gente do céu. Vamos abrir aqui. Olha que linda. Meu Deus, será que tem algum detalhe mais aqui? Não, só os capítulos. Agora eu não acho o capítulo. Que tem essa targinha aí. Gente, que legal. Caramba. Perfeito. E a capa do livro, quando sair nas livrarias, é essa daqui. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing do Intrínsecos. É o primeiro unboxing da Intrínsecos que eu trago aqui pro canal. Se você me segue no Instagram, você já viu que eu já fiz unboxing no IGTV. E é isso, gente. Se inscreva no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo se vocês estão curiosos pra ler esse livro também. Porque é o terceiro livro da autora. E, gente, eu tô muito ansiosa, de verdade. Eu tava muito ansiosa pra essa caixinha chegar, ainda mais depois que eu fiquei sabendo qual que era o livro e qual que era a autora, cara. Eu sou muito louca pra conhecer essa autora. Eu nunca tinha lido nenhum dos outros livros dela. Enfim, é isso. Um beijo e até o vídeo que vem.